Música 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 Não tem arma droga com elista não? Não, tem nada Está filmando? Sim Música 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 No episódio anterior Se liga A gente vai na frente pra você filmar? Não, vou atrás Cara, pra entrar aqui vai ser Com o coração de mãe Se liga no fuscão, rapaziada Vamos segurar a câmera Essa bola ali é da hora, rapaziada Se não adianto, cara Se não adianta essa bolinha aqui, meu Certo, tô vendo E essa campana, fala aí E essa campana ovalizou, cara Aí se toque, toque, toque no freio aí Tô ouvindo É a campana Comprar uma nova Se a lombada é longa Não dá vida Suave Se ela é curtinha Se ela é curtinha, ela é regaça Sério? Isso aí é louco, rapaziada Isso aí é louco, rapaziada Deixei muito like nesse vídeo aí, mano Eles vão de fusca aí, ó Da hora é demais, mano Isso aí é louco, rapaziada Deixei muito like nesse vídeo aí, mano Eles vão de fusca aí, ó Da hora é demais, mano Isso aí é doido Isso é doido Isso aqui, hein Isso de adema não tão bem assim Não tô, vamos Vamo Ventiadeira Eu quero colocar o 6x9 aqui, ó Aqui, mano Grande demais pro 6x9 Caralho Não cabe não, hein Não, os caras geralmente fazem pulo e põe aqui, ó Lá por dentro e só é aqui Só é aqui, ó Vou colar ali na casa da minha amiga Minha sogra vai ficar doida É rapaziada, vamos colar lá na casa da minha cunhada Pertinho daqui Minha cunhada vai ficar doida Carro baixo, numa avenidinha Vou passar em cima da tampa só pra ver Só isso Se é louco, não vai nem barulho não Se é uma catraca só e sem manga Esquece, o carro já tava assim Ficando É louco, não faz nem barulho nenhum Você tá louco, mano Só tem que arrumar uma posição Que ele passe Da melhor maneira possível pra ele Olha, o fit do meu irmão, ele tá um pouquinho baixo, né? Aí eu coloquei o Fábio lá pra andar O fitzinho é da obra, né? Aí ele falou assim Esse cara aqui tá rebaixado Esse cara tá rebaixado Aí eu falei, tá, é curaço Infelizmente, né? Aqui na VC, cara, a gente tem muita rua ruim Mano, é que você não foi pro lado de Moema Quando você vai pro lado de São Paulo Você vai ver que coisa pior ainda Pior, porque é muito buraco Eu fazia uns trampos de final de semana pra ajudar meu cunhado Eu ia todo sábado da noite pra Alphaville Mano, todo sábado da noite pra Alphaville Bandeirantes Na verdade, imigrantes Bandeirantes, marginal Falando, velho Oh, umas ruazinhas ruins E a de Fulca, ó De Fulca? E Xan é guerreiro, cara E Xan é guerreiro Já fez amizade demais com esse Fulca aqui, mano Fiz amizade demais Ah, imagina Pô, essa bolinha aí eu gostei dela Pô, depois que você pega o jeitão Mano, fica uma mansinha pra você dirigir, né? Depois que você pega o jeitão dela No começo o braço tromba Então, é isso que eu tava incomodado É isso que eu falo Segura nela aqui, ó Esquece a outra mão Deixa a outra mão solucando Não, eu tava incomodado já com esse barulho Esse negócio aí de jeitinho O meu... Mas quando você pega o jeitinho dela O meu patrão que tem uma... Na Land Rover dele Não, ele tem, mano Gigante, ó, tá vendo? Deixa o tamanho da lombada, rapaziada Se liga Isso aqui teve umas partes que eu não filmei, galera O motoqueiro não passou Fui lá atrás, né? Vida que segue, cara Ralou, vida que segue Teve umas partes, galera Que eu não consegui filmar Porque eu desliguei a câmera, né, mano? Porque tá ficando muito longo esse vídeo Mano, passamos umas lombadas, velho Que... Regaço, tipo Regaço É assim, é costume, né, mano? Que gosto, né, mano? Que gosto Aí tem igual a musiquinha lá Se fosse pra não ralar, nem baixar Nem baixar Deixa ralar É assim, cara Isso é louco, cara Eu vou dar um banho Eu vou tirar metade da história do carro Vai, né? Mas aí eu falo Meu, vamos fazer a estrutura Vamos deixar o carro em pé E vamos andar Futuramente Só Deus pertença, né, cara Então, segue a caminhada Já me ofereceram dois carros nele Mano, meu Então Acabem Me ofereceram dois carros nele Um Mário Não, o Corsa E um Mário Assim que eu peguei Um cara do Trampo lá Me ofereceu um Corsinha na época Acho que era um Corsinha Dois mil e Quatro Dois mil e três Chave na chave Eu tô curtindo um carrinho É uma intenção mesmo Ela tem um carrinho antigo Pra dar uma olhada com a família Pra curtir Então Tamo aí, ó Sou feliz na área Uns chamam de trovão Um esmorfo É da nova Você viu, Droga? Meu sonho Falou ali Mas o nome dele Aí na lateralzinha Tá no ponto Amorou? Prazerzão aí Vai ser de incentivo, hein Isso aí, mano Valeu, mano Obrigado, mano Valeu pela Felagem aí Pela tua grande experiência aí Espero ter mais rolê, né Vai ter? Agora meu rolê vai ser de mim Vai ser isso aí Vou botar você pra dirigir o meu Com certeza É, rapaziada Fica com essa despedida aí Fica com Deus aí Valeu, mano Tamo junto Fica com essa despedida aí Desse fuscão aí Azul Fechou Né Essa saída aí Que o moleque O cara é da hora demais, mano Trampa comigo lá na empresa, mano E gravei muita coisa, mano Então provavelmente eu não Não vou colocar num vídeo só Né Vou dividir em partes Beleza? Mas fica com essa despedida aí, mano Tudo louco, velho De verdade Fuscão Até com vontade de comprar um O que é que achou? Gostou? É, lógico Olha lá, mano Ele manobrou lá na frente, rapaziada Cê é louco, mano O azul chega a dar um destaque, tá ligado? Olha lá Cê é, mano Falou, mano E aí, bora, meu nego? E aí, bora, meu nego? Oi 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 Deixa ele, 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 ele Oi 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 Vai pra casa, parceiro? Vou, mano Vou pegar os capazes Vambora Rapaziada, vou me ajeitar aqui pra ir pra casa E, mano Esse foi o vídeo Beleza Agora eu vou gravar pra vocês indo pra casa Né, rolezinho aí com meu irmão Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Fuscão tá ali no farol ainda Isso aí é louco, rapaziada Esse Fuscão é lindo demais, mano Não dá não, mano Não dá, velho Isso aí é louco, rapaziada Que rolê da hora, mano O vídeo saiu top demais, mano Mesmo assim, tá ligado Eu tive que ir cortando, parando de gravar, tá ligado Tem uma hora que a gente passou numa lombada, velho Mano Olha os caras no rolê Minha hora que a gente passou numa lombada, velho Que travou o carro, tá ligado O Fuscão travou Mas foi muito louco, senhor Muito louco Tá me dando mó vontade de comprar um Olha o palizinho Baixo Tá me dando mó vontade de comprar um, velho Quem sabe um dia, né Eita Tá me atropelou o cachorro, mano Se for comprar um, vai ser mais pra frente, tá ligado Vamos pro projetinho do Fit mesmo Vai, vou te seguir, pô Tchau 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 Então é, tem que estar cedo pra casa Primeiro rolezinho com o meu irmão, mano Acho que é o primeiro, mano Não lembro de ter feito um role com ele Das vezes que eu vim com o Fusca Eu vim com o Fusca, ó Das vezes que eu vim gravar o Fusca Eu sempre ia embora primeiro E ia depois Mano, esse barbante do meu Da minha blusa tá me incomodando, mano Contra a mão Aí não, né? Aí não, meu jovem Caraca, tá frio, mano Com a blusa de lá por baixo, mas Fica ali, fica aí, mano Aqui, ó, aí Tira aquela fotinha Aqui, ó De chão acelera essa moto, hein, mano? Apeio, esticando a massa Não sou muito de fazer isso, rapaziada Eita, achei que ia raspar o escapamento Ela tá tocando desde a hora que a gente saiu lá da garagem O celular dele tá tocando, deve ser a minha dele Vai subir com o foguete agora Vai que acompanha? É o tamanho desse buraco? Vamos parar aqui, ó Vamos parar aqui, ó É, sabia Bebe ser mina dele Então é isso, galera? Mano, deixa muito like aí, mano Que esse rolê foi da hora Galera, tem muito vídeo, mano Muito vídeo Top E, mano A gente tá pensando em vários planos aqui, mano Quando a fusca dele estiver pronta A gente vai tentar viajar pra Balneário e Camboriú Claro, eu vou tentar ir antes Eu vou tentar ir antes Eu vou tentar ir com essa moto É, da minha casa até lá É 640 km E vou tentar, mano 150 mesmo E, mano Se Deus quiser vai dar tudo certo Vai ser da hora, mano Vai ser da hora Tô muito animado Só trabalhar bastante Que a gente consegue Bora Então, galera Deixar muito like aí, mano Se inscreve no canal Ative o sininho Que é o principal, galera Vamos ativar o sininho aí Porque o YouTube não tá colaborando com a gente Infelizmente A gente não vai deixar de postar vídeo Vamos que vamos Beleza? Estamos chegando em casa Então é isso, rapaziada Se inscreva no Karate Me siga Beleza? Me siga nas redes sociais aí Que eu vou deixar no conto da tela, mano Ativa o sininho aí Pra não perder os próximos vídeos Lembrando que a gente tem vídeo Dia seu e dia não Beleza? Vamos dar aquela força lá Beleza? Então é nóis, galera Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau